Vocês agora estão sentindo o que eu estou sentindo. E eu sinto que eu sou uma sementinha que quer nascer. Que quer nascer, quer romper o solo e se transformar numa árvore frondosa. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo até que rompe o solo e se transforma numa árvore frondosa com galhos enormes que são açoitados pelo vento. E esses galhos vão se transformar em plantinhas que vão se transformar em florzinhas que vão transformar o meu amigo Romão em frutinhas. para! Para! Toma a gesta, não está legal? Estou mal. Estou mal. Estou na maior pede. O que você tem? Ah, não. Não vai me dizer que você não vai mais bancar a peça da minha mãe. Pior, muito pior. Meu Deus, o que pode ser pior que isso? Ter dinheiro, mas não poder montar a peça. Como assim? O pessoal da trupe, eles não acreditaram que a gente podia ganhar o concurso, montaram uma pecinha comercial e foram a uma excursão para o Pantanal. Agora me diz, pode isso? Não, eles não tiveram nem a consideração de avisar a tua mãe. Ai, meu Deus, ela vai ficar arrasada. É bem capaz da Tonia cair naquela depressão de não poder sair da cama, Tomás. Com licença, Tainá. Não diz nada para ela. A gente encontra uma solução antes disso. Que solução? A gente acha uma saída? Eu estou mesmo com uma ideia maluca na cabeça. Do que vocês estão falando, hein? Nada, nada não, Júlia. Você vai ficar sabendo. Agora, sabe o que você podia fazer, por favor, também? Depende, né? Bom, eu queria que você convocasse todo mundo do curso de teatro por uma reunião. Ai, é, Pisa. Eu acho que você vai ter que convocar a produção, sabe? Porque eu sou atriz e tenho muito texto para decorar até a próxima aula, né? É, Júlia, será que dá para você ir? É para... Para a peça da mãe detalhada. Tudo bem, né? Agora não acostuma, não, tá? Porque isso não faz parte do meu show. Não, não. Definitivamente. Thule. Thule, meus parabéns. Eu adorei a peça. Os Filhos e Woodstock é uma excelente comédia. Comédia? Mas eu escrevi uma tragédia quase grega. É. Bom, o que eu quis dizer é que é uma comédia tirando a parte dramática, é claro. É sim, Thule, sabe? O tema é maravilhoso, sabe? Tem passagens muito intensas e ótimos papéis. Bom, os seis primeiros papéis, os principais, eu já tenho. Agora falta conseguir os outros oito que eu vou jogar no couro. Ah, Thule, o Tomagê disse que quer falar com você. Ele pediu para você dar um pulinho lá na cantina. Não, gente, mas é claro que a gente vai dar a maior força, né? Claro! Comigo também! Comigo também! O que é isso? É uma assembleia extracurricular? Thule, Bernard. Não é hora de fazer rodeios. Eu vou ser curto e grosso, como é do meu feitinho. O pessoal da trupe abandonou a gente e foi pro Pantanal. Hã? O pessoal da trupe abandonou a gente e foi pro Pantanal. Como é que eles podem fazer uma coisa dessas comigo? Mas eles tinham me prometido que eles iam esperar o resultado do concurso. Não adianta esquentar, Thule. Agora não tem mais importância. Como não tem mais importância? Como é que eu vou montar minha peça? Não, não se preocupe. A gente vai levar esse projeto adiante de qualquer maneira. Como é que eu vou levar esse projeto adiante? Nenhum ator profissional vai querer pegar um projeto desses assim? Com esse sufoco tudo em cima da hora, com essa pressa. Thule, Bernard. Quem não comete uma aventura dessa é um paquiderme culturão. Thule, aqui está o nosso novo elenco! E aí